...peso pela polícia militar, um policial militar de folga, viu? Sem farda, paisana no centro de João Pessoa. Ele usou essa faca aí, ó a lapa da faca, em comparação ao celular, ó. Ó a lapa da faca. E foi com ela que ele tomou esse celular de uma mulher. David Martins tá comigo e tem todas as informações sobre esse camarada que passou quatro dias na prisão. E agora, David, vai passar quantos, hein? O Cabo Jônatas estava resolvendo assuntos pessoais ali na região do Mercado Central. Quando foi avisado de um assalto em andamento, uma pessoa tinha acabado de ser assaltada e o suspeito estava usando essa faca. Esse celular aqui é o objeto do roubo. Cabo Jônatas, como é que o senhor ficou sabendo, as pessoas avisaram? O senhor, mesmo no momento de folga, não hesitou e foi atrás do criminoso, não é isso? Eu estava fazendo compras ali com a minha família no Mercado Central. Quando escutei a gritaria, né, a mulher chorando aos prantos, de pronto eu vi este inimigo correndo com a faca na mão, corri atrás dele ali, até chegar ali mais ou menos em frente à casa do criador ali no centro. Entrei em luta corporal com ele, até que consegui que ele soltasse a faca e o celular da vítima, né? Aí deti ele e chamei apoio. Agora, me parece que já é uma pessoa com passagem, né? É, diversas passagens. Chegou aqui na central, descobriu que ele tem passagem já por estupro e diversos outros delitos. E tinha acabado de sair do sistema prisional. Chegou pouco tempo. Dia 28 agora saiu do sistema prisional e já voltou a praticar delitos, né? 28 agora de março? De março. Então, 28, 29, 30, 31 primeiro. Quatro dias que saiu da cadeia? Quatro dias que saiu da cadeia e já voltou a cometer crime. E a vítima é uma mulher, parece, né? É uma mulher, ela está vindo para cá. Bem abalada, imagino eu, né? Exatamente, né? Uma faca dessa no pescoço. Pois é, não é fácil parabenizar aqui o Cabo Jônatas, que mesmo no momento de folga, junto da família, não hesitou, no momento que ficou sabendo da ocorrência, perseguiu no veículo particular, inclusive foi a pé. A pé, a pé. E entrou no corporal com o senhor. Exatamente. Pois é, parabéns aí, viu? Uma grande ação do Cabo Jônatas, que faz parte da quarta CIA do primeiro batalhão, prendeu na manhã de hoje esse homem, após ele praticar um assalto no centro de Júpessoa, ali na região, no mercado central. Eu volto com você. A pergunta que fica é, depois desse brilhante trabalho do Cabo Jônatas, que estava a paisana de folga ao lado da família, conseguiu recuperar o objeto do crime, conseguiu prender o marginal, a pergunta é, quanto tempo ele vai passar agora atrás das grátis? É a lei, moço. Mais de quatro dias? Ou menos de quatro dias? Tchau, viu? Façam suas apostas.